Bem, meus amigos, vamos aos comentários desta irregular, né? Ó, e não se esqueçam, tá? Segunda a sexta-feira, live às 20 horas da noite, com três partidas ao vivo, comentadas e aquelas brincadeiras dos damistas, né? E sábado e domingo, às 7 horas da noite. Então, hoje é às 7 horas da noite, ok? É isso aí, mas vamos ver essa irregular danada de bom, rapaz? Olha, opa, eu não pus a partida, como que vai ver? Não tem jeito, tem que pôr a partida aí, ó. Mas eu tô aprendendo, vamos lá. Aí veio, falei, já vou chutar o balde, né? Tipo Sokov, aqui o que ele quer é uma Nailor, né? Aí eu já fui lá, se troca, já dá uma chutada de balde, pode ser as duas por duas, né? Aí ele veio, eu falei, tem a dama, né? E fiz a dama. Veja, aqui eu comentei com vocês, né? Se eu dou lá, olha, a única coisa que aconteceria é que ele ficaria sem essas duas peças e eu sem essas duas. É claro que essas duas minhas aqui é mais valiosa que as duas dele, né? Então, pra que que eu vou tirar duas peças minhas boas contra duas peças ruins dele? Então, já vai lá, ó, né? E aqui bastava ele ter matado a dama. Mas por que que eu aceitei? Eu aceitei porque a sétima minha tá desenvolvida, a H8 tá, e ele tem duas peças no canto. E eu tô com uma posição, a de convívio, melhor, né? Tô mais central, é, é, com as peças mais compactuadas, né? E ele tem esses problemas aqui, ó. Né? Eu, inclusive, já posso ir direto lá, né? É, se eu quiser. Mas o correto é a H8, ok? Ficaria bem na posição, né? Foi o que eu falei pra vocês. Ele poderia tanto também, ele poderia aqui. Ele poderia dar essa também, né? Foi o que eu falei pra vocês. Ele poderia ficar com C1 ou D2, ó. Né? Eu acho, é, ficando com D2 mais forte. E ele também poderia ficar com G3, ó. Né? Por isso que era difícil. Eu sabia que a minha seis peças ia ficar aqui. Qualquer posição que ele ficasse, eu ia ficar bem, né? E aqui, pessoal, é aquilo que eu falo pra vocês. Ele levou o golpe, veio o descontrole emocional, né? Veio o descontrole emocional e ele pegou e jogou a primeira peça que ele achou. Porque o rate dele é bom. Aí, dei e tomou as três. E aqui já é fim triste de amor, ó. Aqui eu já ponho a dama ou cercando o tric-trac ou cercando a grande diagonal, né? Aí ele veio, eu ataquei. Tirei minha peça ruim. Vim. Se ele vem pra cá, ó. Eu jogo e vou cercar o tric-trac. Aí ele veio, eu ataquei. Né? Se ele quiser matar a dama, fica à vontade. Né? Aí ele jogou, eu jogo. Ele joga e aqui acabou, né? Aqui não tem mais nada, como diz o outro, né? Aqui, inclusive, eu poderia ter jogado pra cá, né? Joga, toma as duas, vem. Dá lá, olha. E fim triste de amor, ok? Foi uma boa partida. Em suma, gostei. Essa dama mesmo, logo na abertura, ela não é convencional. Então, eu achei que valeu a partida, ok? Aquele abração. Espero vocês na live, hein? Todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas. E sábado e domingo, às 19 horas, com três partidas ao vivo, comentadas. E aquela farra que os da Missos sabem fazer, ok? Até lá, pessoal. Um abraço.